Vai falar alô? Alô vovó? Fala, alô vovó? Fala meu amor. Fala, vovó que fiz dodói na cabeça. Fala pra vovó que te fez dodói. Onde é o dodói da Manoela? Não, o outro lado. Aí, é isso mesmo, aí mesmo. Ai, tá doendo? Dodói? Onde foi que tu caíste? Na cadeira? Foi onde? Onde foi? O que tu tá fazendo? Manoela, mostra qual cadeira que tu tava quando tu caíste. Qual cadeira que tu estavas? Onde é que tu caíste? Uma copa. Vai de pé. Que riu. O que tá fazendo? Guarda Guarda isso aí Muito bem Você é muito esperta O que é isso? O que é isso? O que é isso? Que pesado, né? Guarda também E onde está guardadas as fraldas da Manoela? Onde está as fraldas da Manoela? Mostra Não, não é isso aí? É isso aí Ai, ai, ai Não está certo aí Não é bem aí É aqui, ó Ok Me mostra agora, Manoela Onde está o CD do Barney? Ih, caiu Tem um mosquito aí Eu vi um mosquito Vai matar o mosquito? Onde está o mosquito? Vem matar Onde está o mosquito? Onde está o mosquito? Tá matando o mosquito? Ah, meu Deus Ok, já matou Deu? Agora, cadê o CD do Barney Cadê o CD do Barney? Não O que está fazendo? O que está fazendo? Manoela O mosquito já morreu, Manoela Deixa ele Não tem mais mosquito, eu acho Não tem mais Boa noite.